Misericórdia Por uma cabeça de um noble postrillo Que justo na raza não vai chegar E que ao voltar me parece dizer Não esquece, meu irmão, você sabe que não tem que jogar Por uma cabeça, me deixou de um dia De aquela coqueta e risuena mulher Que ao jogar dormindo do amor que está mentindo Que mano no guerra todo o meu querer Por uma cabeça Todas as loucuras Su boca que pesa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça Se ela me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivi Quanto de cem anos Por uma cabeça Eu jure mil veces Não vou insistir Mas se um mirar Me querem passar Su boca de fuego Su boca de fuego Otra vez quero besar Basta de carregas Se acabou a tinta E o final de cem anos Eu não volvo a ver Mas se um contigo Chega a ser Fica no amigo Eu me deixou de um dia Eu me deixou de um dia Que eu vou fazer Por uma cabeça Todas as loucuras Su boca que pesa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma cabeça Se ela me olvida Que importa perderme mil veces la vida Para que vivi